Fala ai pessoal, Chacau aqui Eu não podia de não trazer esse vídeo pra vocês Sobre essa arma que eu tirei no arbox É a UMP, ou a UMP, como queriam falar Você pode estar fazendo a seguinte modificação nela Todas as miras, todos os trilhos, todas as bocas Eu fiz várias e a única que eu gostei foi isso aqui A mira avançada de SMG 2x O cabo de suporte SMG E esse silenciador SMG Beleza? Foi essa configuração que eu achei melhor Como é que eu tirei ela? Eu abri 5 caixas de warbox E acabei tirando ela Aliás, 5 caixas eu abri, depois eu abri mais Mais 2 E veio Beleza? Foram 5, 6, 7 caixas no total E ela veio Show de bola a arma, tá? Ela tem Ela tem 85 de dano pra uma SMG É um ótimo dano, acho que um dos maiores danos que tem de SMGs Armas de engenheiro Tá? O alcance de 9 metros É... Por isso troca em tiros de curta É... Curta distancia com ela Tá? É... Distancia longa É... Com certeza Ela vai perder o dano E a... E a precisão dela Tá? É uma arma ótima pra headshot De perto Tente não usar mira Senão... É... Eu acredito que fique melhor, né? Melhor É... Que mais sobre essa arma aqui, cara? Que eu tô... Pude testar Como eu falei, essa é a modificação que eu tô fazendo nela Tá? Que eu achei melhor Testei várias E... Daqui a pouco eu vou trocar aqui pra vocês verem E dar uma olhada O cara falando comigo ali Mas quando eu tô gravando e jogando Eu não gosto muito de tá... Falando no chat Não é que eu não goste Lógico que eu gosto Mas é que... Eu não presto muita atenção no chat Eu fico olhando o mini mapa aqui E... Toda a movimentação do... Do mapa Beleza? Ela tem 680 de... Cadência Tá? Então por isso que é aconselhável a média distância E curta A curta tem que acertar o cara Senão... De preferência a de HS Eu como eu sou ruim de dar HS Vamos ver o que eu faço aqui com ela Ah, fodeu Morre, morre Foi E... É isso que eu tava falando Sobre as justificações dela Tá? Tevei mais um lá É... Eu tô jogando no mapa downtown Free For All Tomara que não entre nenhum hacker Se não estraga a brincadeira da gente Né? É mais pra vocês verem aí Vale a pena tá? Essa arma É uma ótima SMG Se tiver oportunidade de um cachezinho de sobra Tentem ela aí Vocês vão gostar dela Tá? Vamos lá Nossa Como é que o cara me viu? Que de piroquinha Vamos lá Que de piroquinha Chega aí Vamos lá Esse mapa é grande tá gente É... Não costuma-se não fazer tantos frags aqui Por ele ser grande né? Mapa... É... Propício Pra... Sniper Vamos botar uns cocôzinhos aqui de cache Toma aí É dedão hein cara Pode pôr dedão ó Ela sobe Pra cima só ó Então segura o mouse pra baixo lá ó Senta o dedo Você vai acertar o cara Se não acertar você vai miar pra caralho Porque 85 de dano É um ótimo dano Pra que eu vou estourar minha clay? Viado Vamos lá Vamos dar uma roxadinha Esse mapa... Esse mapa aqui você tem que camperar velho O cara lá em cima lá ó Descendo a escada O maior hell Na clay do cara Será que eu subo lá em cima? Vamos subir lá em cima Vamos ver o que que dá Vamos ver se eu acho algum sniper camperando lá Puta que... Ah eu vou subir o caralho Vamos por aqui por baixo mesmo Lá em cima quem gosta de jogar é sniper Eu já não sou muito de camperar Parece que eu to ouvindo passos aqui Não o cara ta lá em cima velho Vou subir lá vai Mas vamos por aqui É... deixe nos comentários lá pessoal Eu sempre falo nisso Sempre bato na mesma tecla É... 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 Algum assunto que queiram que eu comente Que eu vou ta comentando Tá... Vou ta pesquisando Vendo certinho Eu já tenho o assunto do próximo vídeo ai Que está... To pensando To elaborando To... Vendo o que que eu vou fazer também Como é que eu vou fazer Puta... Vim direto na granada do cara velho O bacana é que Que quando você ta sem fazer nada Ta aqui em casa As vezes você vai deitar Na sua casa Você começa a pensar Pensar Bastante... Assuntos pra vídeos E na hora você acaba esquecendo Nada Fazer o que? Eu... Eu... Costumo não fazer cola Né... Eu vou falando E... Jogando ao mesmo tempo Ó... Sem mira aqui ó... Show de bola Opa... Vamos jogar essa porra aqui Tem um cara aqui ó... Não... Vambora Vamo pra la Eu vou camperar aqui de cima Aqui é um ótimo lugar Pra você... Ganhar os dois lados Toma ai feio ó... Deixa eu modificar aqui pessoal Pra vocês verem o som dela também Que importante ó... Ó la... Um barulho alto Toma ai feio ó... Eu particularmente eu gostei Com a... Com silenciador tá... Esse daqui... Com o... Supressor Supressor? Não gostei tanto... Mas... É... Vamo la... Vê o que acontece Aqui é um ótimo lugar Pra camperar Toma ai ó... Os cara sobe aqui... Deixa o seu headset alto pessoal Você vai começar a ouvir bastante som Dos cara... Andando ao seu lado né... Fica mais fácil pra você tá... Tá... Trocando tiro e descobrindo onde o cara veio Perste bastante atenção no mini mapa... Isso é uma dica também importante... Eu as vezes eu não oro essa porra de mini mapa... Mas... É muito importante... Pra você ver... Ah... Fudeu cara... Será que eu pego esse cara aqui... Tanquei... Morreu... Olha só isso cara... Deixa eu recuperar o coletão aqui... Tô jogando... Tá pessoal... Tô jogando de titã... Tá... Porque... Ele tanque explosivo e balado de sniper... Isso é... Isso é chique... Nessa... Valeu... Jobert... Belo Paranauê cara... Tomei no cu... Ah... Deixa lá nos seus comentários... Lá maroto... Vou tá lendo... Todos... Como é que eu errei esse cara? Ha... Willermy... Lerby... O Lerby... Ele... Acho que ele era... Acho que ele era do clã aqui... Ele acabou saindo... Acho que é ele... Não sei... Não tenho dúvidas... Se era ele mesmo... Mas tinha um cara... Porra velho... Travei aqui meu... Travou tudo aqui meu... É isso ai pessoal... Espero que tenham gostado... Se gostou... Deixe seu like... Adicione os favoritos... Compartilhem... Faça o que quiser... Obrigado por ter visto esse vídeo... É ele mesmo... Olha lá... Também te amo... É... Compartilhem... Deixe seu like... É isso ai pessoal... Um abraço a todos ai... Valeu... Obrigado meus inscritos também... Que estão me acompanhando ai... É nóis... Vamos lá... Vamos seguir em frente... O canal é nosso... Não é meu... É nosso... Valeu... Fui... Tchau... Tchau...